Vamos falar agora de Recall? Os avisos vão chegar pelo celular dos motoristas. Será que agora eles vão fazer os serviços necessários? Infelizmente, tem muita gente que despreza a segurança. Olha só! Sabe aqueles avisos de Recall pela TV para a realização de reparos em veículos? E que nem sempre atingem os principais interessados? Agora, eles serão feitos diretamente pelo celular de forma muito mais rápida, prática e efetiva. Com a nova funcionalidade desenvolvida pelo Serpro para o Denatran, os proprietários de veículos serão avisados diretamente pelo celular, garantindo maior segurança ao motorista e melhor gestão de serviços de Recall pelas montadoras. Os avisos de Recall já estão sendo enviados eletronicamente pela Carteira Digital de Trânsito, aplicativo que reúne a CNH e o CRLV Digitais, e pelo Sistema de Notificação Eletrônica, aplicativo que envia e permite o desconto de multas de até 40% pelo celular. Mais de 30 montadoras de veículos de todo o país já disponibilizam o serviço para o cidadão. As notificações de Recall informam sobre o defeito, as características do veículo e a situação do atendimento, além de indicar a data do registro e de comunicação do Recall. Dessa forma, o proprietário do veículo pode comparecer à concessionária mais próxima para a realização do serviço, que é gratuito e garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Denatran, existem cerca de 10 milhões de Recalls registrados no Brasil e, em média, apenas 43% desses chamados são atendidos pelos proprietários dos veículos. A expectativa é de que, com o aviso do Recall enviado pelos aplicativos, esse percentual diminua significativamente. Para os proprietários de veículos que ainda não possuem os aplicativos CDT e SNE, serão enviados avisos de Recall por e-mail e correspondência. Os motoristas não são os únicos a se beneficiar com a novidade do serviço do aviso de Recall. As montadoras de veículos também ganham com a possibilidade de poder melhor gerenciar seus estoques de acordo com a necessidade de realização dos Recalls. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti